Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho falar sobre a crise dos combustíveis pelo qual o Brasil está passando nessa última, penúltima semana de maio de 2018. Então, esse texto, eu fiquei um tempo procurando algum texto falando da situação, sobre o ponto de vista austríaco, sobre o ponto de vista liberal. Esse daqui é o melhor texto e é, curiosamente, um texto de Facebook. O autor desse texto é um colega meu lá da pós-graduação chamado Fernando Buglia. Fernando Buglia, ele publicou esse texto no dia 27 de maio de 2018. O título desse texto, o artigo, é Entenda a Crise dos Combustíveis e Pare de Falar Besteira. É bem estilo Facebook, mas não se preocupem, a qualidade do texto é muito boa. Então, como de sempre, como de praxe, eu vou ler o artigo. Eu não sei se o mais correto é chamar de artigo de texto, eu vou chamar de artigo. E, no final, eu faço os meus comentários, que tem muita coisa legal para falar que o Fernando não está tratando aqui. Após ver e ler inúmeros argumentos totalmente desconectados com a realidade, muitos construídos por desconhecimento econômico e outros tantos por pura cegueira ideológica, resolvi escrever este artigo sobre a greve dos caminhoneiros e o consequente caos que a falta de combustível trouxe para o cotidiano de todos os brasileiros. Evidente que não conseguirei abordar, e muito menos explicar, todos os aspectos que gostaria. Afinal, é impossível detalhar, ainda mais em meia dúzia de parágrafos, toda a competência tupiniquim em bagunçar a economia. Assim sendo, focarei em três pontos que julgo mais importantes para qualquer discussão mais aprofundada do assunto. Primeiro, quem é, de fato, o responsável pela crise? Segundo, o absurdo argumento da ganância dos donos de postos de gasolina? E terceiro, as soluções para a crise. Prometo tentar não me alongar demais. Entretanto, serão necessários um pouquinho de história e o básico de economia. Peço perseverança ao leitor para ir até o final. Tem minha palavra aqui após a leitura. Sua visão da crise estará, pelo menos, bem mais aprofundada. Número 1. Quem é, de fato, o responsável pela crise? Nos noticiários, eis a análise padrão dos economistas. Abre aspas. Motivada por rombos estratosféricos... Eu vou usar minha voz de locutor de rádio. Motivada por rombos estratosféricos feitos para camuflar a inflação, a Petrobras, em 2006, passou a reajustar o preço dos combustíveis de acordo com as oscilações da cotação internacional do petróleo. Já na metade de 2017, visando uma dinâmica do mercado nacional mais coerente com os preços praticados mundialmente, esses reajustes, que eram praticamente mensais, começaram a ser feitos com muito mais frequência. Entretanto, nos últimos meses, houve uma enorme valorização do dólar, concomitante com o aumento do preço do barril do petróleo. Obviamente, esses dois motivos fizeram o preço dos combustíveis dispararem. Para se ter uma ideia, entrei em julho de 2017, quando a política de preços da Petrobras permitiu que os reajustes dos preços fossem diários. Em abril deste ano, a gasolina ficou quase 30% mais cara. No dia 21 de maio, caminhoneiros de todo o país cruzaram os braços e bloquearam diversas estradas fundamentais para o escoamento de produtos, exigindo do governo federal o congelamento do preço do óleo diesel. Dada a dependência brasileira do transporte rodoviário, a falta de combustíveis era questão de horas. Fecha aspas. Não que a análise desse suposto economista padrão esteja errada, mas convenhamos que ainda é extremamente superficial e nem de longe responde a pergunta deste tópico. Afinal, de quem é a culpa? Tanto é verdade que tal análise se tornou um prato cheio para o surgimento de soluções fáceis, como Para entendermos de fato o problema, precisamos dar alguns passos para trás, falar de economia e buscar exemplos de outros países. Criada em 1953, a Petrobras nadou, por força de lei, na piscina do monopólio durante quase meio século. Em outras palavras, com o argumento ridículo de O PETRÓLEO É NOSSO, ninguém além dela podia explorar, produzir, refinar ou transportar petróleo no território nacional. Um pouco mais à frente, falarei sobre as consequências do monopólio. Neste momento, apenas adianta o óbvio. Empresas que têm reservas de mercado e que, consequentemente, não precisam se preocupar com concorrentes, se tornam caras, ineficientes e verdadeiros cabides de emprego para os apadrinhados políticos. Concorrência traz melhor qualidade na prestação de serviço e queda de preço. Duvida? Hoje, no Brasil, é mais fácil e mais barato comprar uma lasanha, quatro queijos, semi-pronta num supermercado, que tem muita concorrência, do que tirar um xerox autenticado num cartório, que praticamente não tem nenhuma. Percebeu? Pois bem, com o intuito de promover a concorrência, melhorando a qualidade e baixando o preço do combustível para os brasileiros, no dia 6 de agosto de 1997, foi promulgada a Lei 9.478, que acabou com o monopólio estatal do petróleo. Ou seja, a partir dessa data, as atividades relacionadas ao petróleo e seus derivados poderiam ser feitas por empresas privadas. Lindo, não é? Concorrência, eficiência, gasolina de qualidade e queda de preço. Brasil, o país do futuro. Não tão lindo assim. Ou melhor, feio até. Concomitante ao processo de abertura de mercado do petróleo brasileiro, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, elemento fundamental para entendermos as mudanças que ocorreram a partir de 1997. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, tem como função oficial fiscalizar todo o setor petrolífero brasileiro, inclusive os setores de comercialização de petróleo e seus derivados e o de abastecimento. Entretanto, assim como qualquer outra agência nacional de regulamentação, a Anatel, a ANAC, e a Anvisa, etc., sua real tarefa é fechar o mercado e manter o monopólio. E aqui vem a pior constatação. Considerando essa real função, a de coibir o aparecimento de concorrentes, acredito que nenhuma agência faz o melhor papel que a ANP. Com uma burocracia simplesmente interminável, tal agência possui, além de sua diretoria, uma secretaria executiva, 15 superintendências, 5 coordenadorias, 3 núcleos, segurança operacional, fiscalização da produção de petróleo e gás natural e núcleo de informática. E três centros, relações com o consumidor, centro de documentação e informação e centro de pesquisas e análises tecnológicas. Quer abrir uma refinaria? Então se prepare. Cada departamento acima citado exigirá de você mais do que o impossível. Um calhamaço de papel e de taxas que, acredite, tenderá ao infinito. Não se esqueça de colocar na conta as pesadas leis trabalhistas, as regulamentações ambientais e todas as propinas que deverão ser pagas no meio do processo de abertura da sua refinaria. Ah! Some também o fato de que praticamente todas as reservas de petróleo no nosso território já são, claro, propriedades da Petrobras. Portanto, esqueça. Você não conseguirá ter a sua sonhada refinaria. Tamanha é a dificuldade que mesmo grandes multinacionais, com toda a tecnologia e know-how, sequer tentam entrar no mercado brasileiro. Ou seja, graças às exigências propositalmente absurdas da ANP, a Petrobras continua remando em águas tranquilas por aqui. O monopólio acabou no papel, mas continua firme e forte na prática. Só entra no ramo de petróleo quem a ANP e a Petrobras querem. Conforme adiantei em alguns parágrafos acima, esse monopólio de fato, que já dura quase sete décadas, transformou a Petrobras numa das empresas mais corruptas e ineficientes do planeta. Não duvide, pois os absurdos são assustadores. Quer alguns exemplos? Primeiro, os valores desviados da estatal não param de crescer. Tentei achar um número via Google, claro. Desisti, pois é literalmente impossível. 12 bilhões de reais, 30 bilhões de reais, 42 bilhões de reais. Faça o teste e pesquise. A única certeza é que não há, na história moderna, nenhum caso que supere esses números. Número 2. Em 2015, a Petrobras anunciou um gasto de 2 bilhões e 700 milhões de reais em projetos de duas refinarias, só para concluir, veja só, que eram inviáveis. Quanta eficiência. Número 3. A famosa refinaria de Pasadena, no estado americano do Texas, custou 1,18 bilhão de dólares a estatal. Um valor 27 vezes superior à sua precificação estimada na época, 2016. Número 4. Em 2014 e 2015, a Petrobras distribui lucros aos acionistas, embora nesses anos a estatal tenha apresentado prejuízos de 21 bilhões de reais e 34 bilhões de reais, respectivamente. Número 5. Em 2007, a Petrobras estendeu o pagamento de adicional de periculosidade, áreas de risco, um benefício aparentemente justo, a todos os empregados da empresa. É isso mesmo. Até aqueles que trabalhavam em escritórios de piso frio e ar-condicionado receberam um adicional de aproximadamente 30% referente às condições insalubres. Como deve imaginar, esses são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros, que comprovam todos os malefícios que o monopólio traz. Na primeira aula de economia, o estudante já aprende, ou pelo menos deveria aprender, que uma empresa deve funcionar pensando em lucro. E é exatamente esse lucro, constantemente ameaçado pela concorrência, que traz eficiência na prestação de serviços, melhora a qualidade do produto ao mesmo tempo que reduz seus custos e, consequentemente, o preço final ao consumidor. Entretanto, tudo isso só funciona sem reserva de mercado, sem monopólio. Em outras palavras, sem concorrência, nada disso acontece. Esqueça aqueles comerciais bonitos da Petrobras, com petróleo jorrando e funcionários trabalhando felizes. Pura balela para te enganar, a Petrobras jamais se preocupou, de fato, com lucro ou com prejuízo. Nunca sentiu no cangote a ameaça de um concorrente mais eficiente e louco para roubar seus clientes. Nossa maior empresa, em colunho com a ANP, é na verdade apenas um gigantesco cabide de emprego que utiliza toda a força estatal para manter uma reserva de mercado. Tudo para garantir o poder e dinheiro para políticos e grandes empresários que, em troca de financiamento eleitoral, propina, fecham contratos superfaturados com a estatal, que por sua vez, envia o boleto para você pagar. Lembra daquela história do Petróleo é Nosso? O Petróleo é Nosso! Ou da importância estratégica do ouro preto? Desculpa! São besteiras das grandes. Caso não acredite no que estou falando, por pura teimosia ou ideologia, olhe para outros países. A subida do preço do barril de petróleo e do dólar não quebrou ninguém lá fora. Por que será? Nos Estados Unidos, por exemplo, temos pelo menos 40 empresas privadas envolvidas na cadeia petrolífera. Atualmente, o preço da gasolina por lá, que subiu 25% em relação ao ano passado, devido ao preço do petróleo, gira em torno de R$ 2,76 o litro. E isso para uma gasolina bem melhor que a nossa. Portanto, ao contrário do que diz a esquerda e muitos economistas famosos, o que encarece nossos combustíveis não é a política de ajuste de preços, que é praticada em quase todos os países desenvolvidos, e sim o monopólio da Petrobras, sustentado pela ANP, que a transformou em uma empresa absurdamente ineficiente. Agora podemos responder à pergunta deste tópico. Quem, de fato, é o responsável pela crise? Simples. A culpa é do Estado que, primeiro, incide impostos absurdos sobre os combustíveis. Resolvi não falar disso tamanha a obviedade, mas só para ilustrar, a taxação chega próximo de 50%. Segundo, garante o monopólio da Petrobras que, via ANP, mantém todos os brasileiros clientes de uma das empresas mais ineficientes do planeta. Essas duas consequências, associadas à alta do dólar e do barril de petróleo, fez com que nossos combustíveis atingissem preços extremamente exorbitantes para os padrões brasileiros. Os caminhoneiros, acreditando que os preços pagos pelos fretes não compensavam mais as viagens, cruzaram os braços. Isso pode. Eu não disse que a explicação do economista padrão estava rasa demais? Tenho urticária com algumas análises de ditos especialistas. Segundo ponto, o absurdo argumento da ganância dos donos de postos de gasolina. Existe uma lei na economia que se chama oferta e demanda. Funciona assim. Quando a oferta aumenta, o preço cai. Quando a demanda aumenta, o preço sobe. Ela é simples, mas poderosa. Usarei o exemplo da crise do feijão, que passamos há poucos anos para ilustrar esse poder. A safra de 2014 e 2015 de feijão, por motivos climáticos, sofreu uma vertiginosa queda. Ou seja, diminuímos a oferta. Como a demanda era a mesma, o preço do feijão nas prateleiras dos supermercados em 2016 disparou. Claro que a sensação é de revolta. Mas essa subida de preço é fundamental para a normalização da situação. Veja as consequências diretas desse aumento. Número 1. Menos pessoas deixaram de comprar o produto. Afinal, estava caro demais. O próprio processo de mercado forçou o importante e necessário racionamento naquele momento. Número 2. Produtores agrícolas, ao perceberem que os varejistas estavam pagando mais pelo feijão, resolveram produzir mais. Perceba que essas duas consequências levam, de fato, à normalização. Com menos gente consumindo, racionamento, e mais agricultores em busca do lucro, plantando, a situação em 2017 estava praticamente solucionada e o preço de um dos cereais mais admirados dos brasileiros voltou a cair. Percebeu o poder dessa lei de oferta e demanda? Pois bem, agora imagine que o governo impedisse os supermercados de subirem os preços. O que aconteceria? Basicamente duas coisas. O consumo continuaria o mesmo. Na verdade, até aumentaria, devido ao medo da escassez. Segundo, os agricultores não aumentariam sua produção, já que os varejistas não estariam pagando mais, pois estavam impedidos de repassar o aumento do preço ao consumidor final. Tem alguma dúvida que seria a questão de dias para que o feijão sumisse por completo de todas as prateleiras brasileiras? Aliás, esse é o famoso controle de preços que tantas pessoas, de forma totalmente descabida, muitas vezes pregam. Nossos vizinhos venezuelanos acabaram de tentar tal medida para conter a inflação. Acho que não preciso dizer como anda a situação por lá. Agora volte à crise atual brasileira e responda o que acontecerá se o governo proibir que os postos de gasolina subam os preços. Acabará combustível, claro. Aliás, o governo tem feito isso e é justamente o que está acontecendo. A lei da oferta e demanda não tem intervalos, não dá tréguas. Controle de preços sempre levaram e sempre levarão à escassez. Mas daí o preço pode subir para 20 reais o litro, você diz. Que suba! Sei que não é nada agradável pagar tudo isso pela gasolina, mas tal processo mercadológico é extremamente necessário para que não falte combustível nas bombas dos postos para quem realmente precisar. Muitas pessoas deixarão de ir num shopping por causa disso, eu sei. Mas a mãe que estiver com o filho passando mal poderá abastecer seu carro para levá-lo ao hospital. Vou repetir. Sei que não é agradável pagar 20 reais o litro para levar um filho ao hospital, mas é melhor assim do que não ter. E quer você queira ou não, nossa escolha atualmente não é entre ter gasolina barata ou gasolina cara. E sim entre ter gasolina ou não ter. Além disso, o aumento de preço nos postos possibilitaria uma remuneração maior pelo frete que, consequentemente, levaria caminhoneiros a retomarem suas atividades. Portanto, encerro aqui o segundo tópico de meu artigo afirmando categoricamente que proibir o aumento dos preços nas bombas de combustíveis, além de imoral, afinal a gasolina não é sua, é uma ação que apenas agravará ainda mais a crise. Número 3. As soluções para a crise. Após a explicação dos dois tópicos anteriores, acredito que posso expor rapidamente quais seriam as reais ações que solucionariam a crise. E todas elas envolvem mais liberdade e menos Estado. A primeira seria liberar os donos de posto a praticarem os preços que acharem justo e conveniente. Como demonstrei anteriormente, a lei da oferta e demanda desestimularia o consumo e incentivaria a retomada da distribuição. Claro que para a distribuição voltar ao normal, é necessário que não haja impedimentos físicos. Assim sendo, os caminhoneiros que estiverem proibindo a passagem de outros deverão ser retirados à força. É duro dizer isso, mas é a verdade. Quer cruzar os braços? Sem problema. Mas impedir outros de trabalhar não é legítimo. A segunda medida seria extinguir os impostos que incidem nos nossos combustíveis. Mas sem jogar a conta para depois, como o governo quer fazer por alguns dias. Será necessário reduzir os gastos governamentais. É aí que entram minhas próximas propostas. A próxima medida seria a extinção imediata da ANP. Como já afirmei, ela serve apenas para manter o monopólio da Petrobras, evitando a entrada de novas empresas mais eficientes. Além disso, a ANP também é utilizada para manter os oligopólios dos postos de gasolina nas cidades, via regulamentações. Essa ação dos donos dos postos e da ANP deve ser amplamente atacada pela população e não a subida de preços. E para você que ainda acha que a ANP pensa no seu bem, segue um último exemplo. Cômico, inclusive. Sabia que caso algum dono de posto quiser vender gasolina pura, sem adição de álcool, como é feito nos Estados Unidos, ele pode ser até preso? Isso porque, para garantir uma fatia do mercado aos produtores de etanol, a ANP estabeleceu uma regulamentação que exige uma adição mínima do produto da gasolina vendida em todo o país. Legal, né? Portanto, a médio prazo, a extinção da ANP é fundamental para vermos a concorrência agir, melhorando a qualidade dos combustíveis e reduzindo os preços nas bombas dos postos. Por fim, mas não menos importante, é a privatização da Petrobras. Só assim nos livraremos dessa empresa que nada mais é do que uma mesa de negociatas que se sustenta às custas do bolso dos brasileiros. Ressalto que as soluções apresentadas não têm, praticamente, nenhum incentivo político. Sei muito bem disso. Minha intenção aqui foi apenas apresentar as soluções econômicas para a crise. Desprezar as soluções da economia, ao contrário do que muitos pensam, é prática comum do Estado. Mais ainda, o Estado consegue parasitar a sociedade graças ao desconhecimento econômico das pessoas, que ainda acreditam que as intervenções estatais são benéficas. Pelo menos agora, você não sairá falando besteira por aí. Já é um começo. E esta é a leitura. Devo ressaltar, o Fernando é professor de cursinho, então a didática dele é invejável. Agora, o que a gente pode falar sobre isso? A próxima leitura que eu vou fazer aqui no canal vai ser sobre um artigo do Mises, um trecho de um artigo do Mises sobre lucros. E os comentários que eu vou fazer agora vão servir um pouco de ponte para esse artigo. Então, amanhã, vocês podem ouvir aqui para continuar essa explicação. Não vai ser realmente olhando para a crise brasileira. É um artigo genérico. O que é um preço? O que é um preço? O que diz um preço? Segundo o Hayek, segundo o Mises, segundo os austríacos, os preços transmitem informações. Foi o Hayek que enfatizou mais isso. O que é que o preço faz? Como assim ele transmite informação? Vamos falar um pouco de conhecimento. Da teoria do conhecimento disperso. Segundo o Hayek, o conhecimento disponível na sociedade é distribuído de uma forma caótica, aleatória. Não, não é exatamente aleatória, mas ele é disperso. Existe um pedaço de conhecimento que está com os produtores de gasolina. Existe um pedaço de conhecimento que está com os transportadores de gasolina, os caminhoneiros. Tem um conhecimento que está com os postos de gasolina, que são os frentistas, os donos dos postos, que conversam diretamente com o consumidor. Tem um conhecimento que está com os perfuradores de postos de gasolina. Tem um outro conhecimento que é a tecnologia para se localizar novos postos de gasolina. Toda essa cadeia de produção se comunica através do sistema de preços. Toda essa cadeia de produção conversa com a etapa seguinte através do sistema de preços. O preço resume tudo isso. Ele passa essa informação adiante. E quando o consumidor vai comprar uma gasolina, ele fala o quanto ele está disposto a pagar para essa gasolina. Ele fala o quanto ele quer por essa gasolina. Ele fala o quanto tempo da vida dele ele está disposto a abrir mão pelo tempo dos perfuradores, exploradores de poços, extratores de petróleo, refinarias, transportadores e postos de gasolina. Todas essas etapas do processo de produção estão gastando tempo, estão produzindo alguma coisa. E o consumidor vai decidir se ele quer essa coisa ou não. O sistema de preços faz isso. O sistema de preços, ele diz quão abundante, quão fácil é extrair, quão fácil é trabalhar, quão fácil é fornecer alguma coisa. E ele também diz o quanto as pessoas estão dispostas para consumir isso. Quanto do seu tempo, o quanto você quer aquela coisa. Quanto do seu tempo você está disposto a abrir mão para conseguir aquela coisa, aquela gasolina. Na hora que o consumidor, e isso acontece em todas as etapas de produção, todas elas. Na hora que o posto de gasolina vai negociar com o caminhoneiro para fazer o transporte, ele está fazendo, ele está na posição de consumidor. Quanto que ele está disposto a abrir mão do tempo dele de trabalho para conseguir aquela gasolina. E o quanto que o caminhoneiro está disposto a vender aquela gasolina que ele usou o tempo dele para produzir ou transportar. O preço faz essa conexão. O preço faz essa comunicação. Se você não permite que o preço se movimente, você bloqueia essa comunicação. e aí você não sabe mais o que está custando nas etapas anteriores de produção. Você trava a comunicação do telefone. E aí é o que o Fernando já explicou no artigo dele. Se você congela os preços, você vai ter escassez. porque as pessoas vão começar a comprar aquilo porque elas sabem que o preço está baixo do normal. E vão começar a comprar, estocar. Elas, além de terem a consciência que o preço está baixo do normal, elas vão começar a se preparar para a expectativa delas, expectativa futura delas. Nossa, pode ser que acabe petróleo, né? Eu vou começar para aguardar. Porque está acabando, né? Não sei quando a distribuição vai recomeçar. E aí o que vai acontecer? A gasolina vai acabar. E aí o que vai acontecer? Não vai ter mais gasolina. Escassez. Você vai ter filas. você vai ter racionamento e a situação não vai se resolver. Todo sistema de preços, todo congelamento de preços leva a essa consequência. Se você deixa o preço aumentar, o que está acontecendo? Qual é a informação que o mercado vai estar dizendo para as pessoas? Olha, você só vai comprar essa gasolina se você quiser muito. Porque tem pouca. Você só vai comprar essa gasolina se você quiser muito. Porque eu não sei quando vai ter mais. Eu sou um vendedor de gasolina, eu sou um posto de gasolina, olha, eu estou com a fonte secando aqui. Se eu não conseguir vender isso aqui pelo preço que eu acho o correto, pode ser que eu não consiga nem pagar meus funcionários depois. Pode ser que eu não consiga pagar pelo próximo frete de gasolina para revender. Pode ser que eu tenha que fechar o posto e aí é um posto a menos participando da concorrência e quem vai ser prejudicado é o consumidor. Pode ser que se eu não aumentar o preço de gasolina alguém venha aqui encha três tanques de gasolina e aí você que precisa mais disso não consiga a gasolina que você quer. Mesmo que o preço esteja caro. então deixar o preço subir é uma medida que vai permitir a comunicação e vai impedir que a gente se ferre daqui a algum tempo. Na verdade já está ferrando. Segundo olha caminhoneiros a gasolina está a cinco reais vocês ainda não querem trabalhar? Não. Ó caminhoneiros agora a gasolina está a dez reais vocês ainda não querem trabalhar? Não. Mas tem alguns caminhoneiros que até aceitariam não, dez pô, tá bom já é o dobro. O preço está a vinte reais. vocês ainda não querem trabalhar? Pô, vinte reais está bom, né? É, está bom mas a gente ainda tem algumas regiões mas quando você chega nesse ponto a greve já perdeu tanta força você já resolveu tantos problemas isso facilita as coisas então vocês podem perceber que até mesmo o aumento no preço da gasolina vai ajudar a resolver o problema da crise de abastecimento. vai ajudar e aí? Então isso é o que acontece quando você tenta travar o mecanismo do livre mercado o livre mercado ele funciona como um sistema de comunicação você pode não gostar do preço que você paga no feijão você pode não gostar do preço que você paga na energia elétrica você pode não gostar do preço que você paga na gasolina mas esse preço tem uma importância fundamental numa cadeia de produção que é incrivelmente complexa e que só vai funcionar e só vai conseguir te entregar as coisas que você quer se você deixar essa cadeia funcionar porque se você trava e impede ela de funcionar você vai ter escassez você vai começar a não ter mais nada do que você deseja nada nada Matias você está doido? é, estou falando sério tudo que é plástico vem de petróleo se você regular o preço do petróleo não vai mais valer a pena você perforar petróleo então tudo que tiver plástico você já pode deixar para trás e tudo que depende de plástico para ser produzido também isso daí já é mais de 50% dos bens que você tem na sua casa eu não fiz a conta eu não investiguei isso a fundo mas é um número absurdo de coisas que deixa se eu tiver errado é errado para mais tipo 80% das coisas se você regula o preço do petróleo você também não não vai conseguir você não vai extrair o petróleo por isso do plástico mas também você não vai conseguir produzir os derivados do petróleo diesel gasolina tudo que é eu não sei agora qual é a decomposição de todos os itens do petróleo mas só com esses dois já foi 90% do transporte da malha de transporte brasileira é rodovia né ah e também ah não mas isso é carvão né eu ia falar das termoelétricas mas a maioria é carvão então não afeta então assim já já deu para perceber né ah Matias não o estado ele tem que tomar conta ele tem que fazer isso ele tem que abraçar esse projeto e fazer e a gente como sociedade tem que cobrar isso dele tá vamos lá qual que é o problema com essa história de cobrar alguém cobrar exige tempo quanto tempo você está abrindo mão e de quantas pessoas quantas pessoas estão abrindo mão desse tempo para cobrar alguém para fazer pressão política para alguém fazer alguma coisa quanto tempo uma quantidade considerável de tempo certo certo se você deixar o preço operar livremente quanto tempo você vai gastar para ter o petróleo que você quer é o tempo que você vai trabalhar para receber aquele tanto é menos é sempre menos por isso que funciona por isso que país que regula preço fica para trás porque as pessoas estão gastando tempo com coisas que não produzem resultado você prefere gastar 10 minutos para produzir um copo d'água ou você prefere gastar 20 minutos para produzir o mesmo copo d'água se você produzir se você usar 10 minutos você tem os outros 10 para fazer qualquer outra coisa descansar fazer outro copo d'água fazer um lanche ler alguma coisa estudar estudar economia então a grande a grande a grande questão da economia a grande a grande proposta da economia é fazer todo mundo gastar o tempo com alguma coisa desculpa gastar o tempo com alguma coisa produtiva a cola que liga que interconecta essas pessoas que faz essas pessoas conversarem entre si é o preço o preço vai dizer ó gente as pessoas estão querendo gasolina como que o preço diz isso estão pagando 80 reais por litro bom é verdade eu não estava tão afim assim de fazer gasolina eu também nem sei direito como faz só que com esse preço eu consigo vender e ter lucro então eu vou fazer e eu vou parar de fazer feijão que o preço está baixinho então você vai canalizar os esforços o trabalho e os investimentos para fazer aquilo que está faltando para fazer aquilo que as pessoas estão querendo mais ou para aquilo que o mercado não está sabendo produzir ou atender isso vai guiar as pessoas a produzir as coisas mais valiosas porque que elas são mais valiosas porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por elas o sistema de preços é o que vai guiar os empreendedores para as atividades que estão sendo mais demandadas o sistema de preços é o que faz a conversa entre o que o consumidor mais deseja e o que o produtor sabe fazer de melhor claro que é diferente o limite disso é a capacidade técnica intelectual e produtiva desse produtor o produtor ele não consegue fornecer gasolina a um centavo o litro porque ele gasta ele tem algum gasto com isso tempo intelecto investimento risco insegurança política econômica pesquisa então ele gasta algum tempo por isso então o preço não consegue cair demais qual que é o limite o custo que ele tem esse é o primeiro limite o custo que ele tem o segundo quanto que as pessoas querem aquilo as pessoas querem muito aquilo ah beleza então um custo alto ainda vai fazer o meu negócio de produção de petróleo de gasolina ser lucrativo se as pessoas não querem tanto então eu não preciso vamos fazer por exemplo a produção de areia quando você está disposto a pagar por um quilo de areia de que qualidade bom aqui em São Paulo as pessoas estão mais dispostas a pagar por areia do que por exemplo no deserto do Saara porque lá tem areia em tudo quanto é lugar qualquer um pode conseguir um saco de areia só de cavar no chão em São Paulo não então as pessoas estão dispostas a abrir uma parte do tempo para pegar areia de algum lugar tratar produzir trazer para São Paulo o quanto que você quer essa areia ah não quero então eu como produtor de areia eu não vou me importar em trazer areia do deserto do Saara para São Paulo ou de Santos para São Paulo porque é uma demanda que aqui não tem sentido é uma demanda que aqui em São Paulo não precisa ser atendida é uma demanda que São Paulo está satisfeito São Paulo não quer areia o que São Paulo quer? São Paulo quer gasolina ah São Paulo quer gasolina quanto que São Paulo quer gasolina? ah São Paulo quer muito mas muito quanto? ah São Paulo está disposto a pagar 10 reais pelo litro de gasolina 10 reais eu consigo te fazer por 9 beleza mas ó tem outras pessoas aí que estão querendo tem um ali que está dizendo que me vende por 8 vixe peraí então deixa eu ver aqui se eu consigo cortar custa e eu te vendo por 8 ou até por 7 eu posso até te vender por 7 pera só um instante vou lá faço pesquisa tecnologia inovação produtividade análise financeira análise técnica consigo te vender por 7 beleza isso é o sistema de preços o sistema de preços ele faz as informações da sociedade todas conversarem entre si se você se você acaba com o sistema de preço aí as pessoas elas não sabem o quanto aqui a gente entra já no debate de cálculo econômico a gente as pessoas não sabem mais o que é que elas estão pagando para conseguir aquela gasolina elas simplesmente não sabem e aí você começa a caminhar em direção ao socialismo e o cálculo econômico fica irracional e todo mundo empobrece por quê? porque você não sabe do que você está abrindo mão você não sabe se você está gastando 10 minutos para conseguir gasolina ver o trabalho que você tem em uma empresa de açúcar ou se você está gastando 20 minutos do seu tempo porque tem uma outra empresa lá produzindo para você ou porque você está indo lá perfurar o poço de petróleo você com uma marreta com um canudo um canudo gigante o sistema de preços faz esse cálculo econômico ficar racional o sistema de preços faz as pessoas conversarem faz o produtor conversar com o consumidor beleza? entendido? esse é o ponto mais fundamental dessa conversa sistema de preços para que que lhe serve para isso conversa legal vou falar rapidamente sobre os outros tópicos monopólio Petrobras é um monopólio junto com essa agência nacional do petróleo não sabia que ela existia antes de ler esse texto parabéns Fernando por trazer informação monopólio e regulação fazem o que fazem impedem concorrência ah mas Matias se vier os estrangeiros aqui pegar o nosso petróleo tá realmente petróleo é nosso você está pagando o prejuízo da Petrobras você não ficaria disposto a vender a Petrobras e pagar até mais barato pela gasolina hum quem sabe você não acha que toda vez que o governo tem que fazer um aporte na Petrobras pra cobrir um prejuízo dela esse dinheiro tá saindo do nosso bolso contribuinte esse dinheiro poderia estar sendo usado para por exemplo educação saúde segurança que são três coisas que a meu ver tem uma importância muito grande muito mais necessário talvez muito mais primordial talvez do que gasolina quanto tempo a gente está abrindo mão do que é que a gente está abrindo mão pra ter a Petrobras e do que é que a gente está abrindo mão se a gente permitir a entrada de outras empresas essa é a conta hoje a gente está abrindo mão de muita coisa muita coisa 30 bilhões de prejuízo 32 bilhões de prejuízo em 2016 está no artigo aqui eu li eu não gravei a data é isso está saindo do bolso dos brasileiros está saindo como imposto oportunidade de trabalho qualidade de educação qualidade de transporte qualidade de saúde qualidade de segurança qualidade de energia elétrica tudo isso trabalho tempo riqueza tudo isso o que a gente está abrindo mão pra ter é uma empresa monopolística não vale a pena nem um pouco terceiro ponto caminhoneiros protesto é legítimo ou ilegítimo Fernando já deu a resposta você quer cruzar os braços e não trabalhar beleza tranquilo faz o que você quiser se você acha que transportar gasolina não está valendo a pena cara quem sou eu pra te obrigar a fazer uma coisa que você não quer eu não sou Hitler eu não sou Stalin eu não sou o PT eu não sou nenhum comunista então você não quer trabalhar com gasolina você não quer trabalhar com nada cara beleza só não impeça quem quer trabalhar ou quem quer sair de um lugar e ir pro outro de fazer o que quer do mesmo jeito que eu não posso te obrigar a fazer o que você não quer você não pode impedir as pessoas de fazer o que elas não querem você não pode você não pode impedir as pessoas de fazer o que elas querem você não pode impedir as pessoas de pegar uma rodovia você não pode fechar uma rodovia então assim Se o protesto é legítimo, redução de impostos sobre combustíveis, cara, eu concordo. Concordo com isso. Eu acho que é uma pauta super importante. Eu sou anarcocapitalista, imposto é roubo. Eu concordo com você nesse ponto. Eu não concordo com o ponto de você fechar as rodovias e me impedir de ir para Santos. Impedir de um cara, de um caminhão de Santos, vir para São Paulo. Não concordo com você nisso. O resto, beleza. Apoio até. É aquela conversa de não justificar um erro com o outro. Ah, mas então como é que a gente vai resolver esses problemas? Cara, eu não sei. Mas a solução não é essa. Nenhuma ideia, nenhuma reivindicação vale uma vida, vale uma medida autoritária. Nenhuma. Você quer um mundo melhor? Começa lutando por um mundo melhor com ideias, com palavras e não com agressão. Não com violência física. Certo? Gente, eu espero que tenha esclarecido as posições do meu amigo Fernando sobre... Talvez... Eu acho que a escola austríaca tem muito pouco a dizer além do que o Fernando disse. Achou que a posição da escola austríaca se resume a esse texto. Consegue ser resumida em grande parte. Deve ter alguns detalhes aí por fora também, mas isso daqui é ótimo. Posição libertária. Não sei se tem muita, muito mais diferença ou muita controvérsia nesse ponto. Em outros pontos, em outros debates até tem, mas nesse aqui não. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Amanhã, eu vou usar isso daqui como ponte, inclusive. Vou começar a fazer alguns textos, a ler alguns textos. Eu vou ler esse texto do Miesi sobre lucros e prejuízos. Vou ver se tem alguma fonte online sobre ele. Para vocês lerem, porque eu li por um livro físico. Eu não tenho um link. E depois, debate sobre cálculo econômico. Que é o passo seguinte dessa discussão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido, aprendido e se entretido. E uma ótima noite.